Eu fico muito feliz, agradeço a você também, por ter dado espaço para a gente, para a gente aprender, e para mim foi um amor, porque na minha vida eu nunca aprendi nada, nada mesmo, então para mim é um amor, é um, que eu agradeço muito a Deus também. Muito obrigada a minha amiga Dora, pelas palavras, e o mais importante desse projeto no Alcântara 1, acho que nós não falamos ainda, né Valesca? Esse projeto, ele custa zero para as alunas, elas apenas trazem materiais, e a gente agradece mais uma vez o bem da Valesca, agradecemos a UF, ao professor Edmundo, Rafa, muito bem-vindo ao condomínio, e eu espero agora que a gente, após essa divulgação na mídia, a gente vai colocar no Youtube, que outros moradores, outras moradoras, né, possam também absorver a ideia do projeto. Eu quero conversar com a Tia Isaura, também, uma pessoa muito querida nossa, que abraçou a ideia do projeto, está aqui conosco. Tia Isaura, o que mudou para a senhora a participação no projeto Vida Saudável? Mudou porque eu fiquei, eu estava muito sem ter o que fazer, eu ficava cansada de ficar em casa sem fazer nada o dia inteiro. Quando veio o projeto, eu me inscrevi para experimentar se eu conseguia fazer alguma coisa, e eu acho que eu consegui, e gostei muito, porque sobretudo é maravilhoso. Muito obrigada, Isaura. Eu quero, Fernando, conversar com as meninas, tem um pouco longe, vocês estão gostando, está tudo bem, vamos cada um trazer mais um, mais uma amiga, e assim a gente vai levando em frente aí os nossos projetos. Lembrando, gente, que o projeto tem outras atividades, eu quero combinar aqui com a Valesca, para que a gente possa estar, na parte da manhã, já trazendo a imagem do pessoal que está fazendo as atividades físicas, e essas, tantas outras coisas, que hoje a gente falou apenas da parte do, 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 do artesanato, do artesanato, do artesanato, do artesanato, do artesanato. Isso, são aulas de segunda a sexta, o horário é oito horas, e dentro dessas atividades temos a prevenção de queda, temos alongamento, jogo de memória, temos relaxamento, temos a parte também de dança, que acontece na terça-feira, às oito horas. Na quarta-feira, a Sheila, que hoje ela está aqui, mas são na quarta-feira, começa a partir das treze horas, e o projeto também tem a parte de passeios, o cineclube que é realizado, são as festas, que a gente, são comemorativas, datas comemorativas, então a gente também coloca os aniversariantes, Então a gente já está com isso aí, já tudo planejado, já para começar as nossas atividades, né? E, já estando aqui, venham participar, porque é uma atividade muito boa, sei que tem resultado, e não é só responsabilidade minha das atividades, professores que são formados, educação física, fisioterapeutas, Que aqui estão, dentro desse projeto, para ser realizado, e espero que todos vocês venham participar do projeto, e venham conferir. Vamos confirmar o horário, de segunda a sexta, das oito horas... Das oito horas, ao meio-dia. Ao meio-dia. Então, quem tiver interessado, gente, pega o elevador, desce, vem até o salão de festas, conversa diretamente com a minha amiga Valesca, que ela tem todos os caminhos, Você não vai gastar nada, você só vai disponibilizar um pouco do seu tempo, em prol de você mesma. Então, vamos aderir, vamos participar, agradecer mais uma vez a Sheila. Ah, eu agradeço. Viu? E vamos, então, pensar na nossa ideia aí da feirinha, aos sábados, uma vez por mês, aqui na varanda do salão. Eu estou com essa peça aqui, linda, que eu gosto de coisa bonita, colorida. E isso aqui é um desafio, realmente, para alguém, né, aprender. São pequenas tirinhas com nozinhos de cada lado. Nozinhos na fé de cada ponta, que junta depois tudo. Agora, eu, sinceramente, eu acho isso muito interessante. Por quê? Porque ocupa o tempo, né, com as pessoas. É melhor que ver novela. É melhor que ver novela. Então, a gente vai encerrar com essa imagem bonita aqui no Papai Noel. Natal vem aí. As meninas já vão disponibilizar aqui nas barracas, né, para fazer uma feirinha, antes do Natal. É, antes do Natal, porque tem lembrancinhas. E a comunidade do Alcântara 1 já pode, então, vir aqui, né, buscar a decoração de Natal. Papai Noel está dando tchau e a gente volta com outras matérias dentro do projeto Vida Saudável. Muito obrigada a vocês. Obrigada. Eu nem vou embora agora, porque rolou um bolo aqui, aniversário da tia? Da tia. Ah, não acredito. Esse eu fico. Esse eu fico. Eu só faço questão de comer bolo. E a gente vai, então, ali, ó, naquela mesinha ao lado, ali, comer um bolinho. Então, o projeto começa com... Ela faz as festas durante do... Cada um no seu mês, né. Então, o mês... O meu é amanhã, então, começou hoje com o meu... Não tem problema, a gente começa a comemorar hoje. Amanhã eu vou lá na sua casa. Vamos começar a comemorar. E eu estou muito feliz, satisfeita, porque vocês estão aqui todas hoje comigo. Então, vamos comer bolo. Vamos. Parabéns. Parabéns. Sete bife! É bife! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! A! P! O! Fora! 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 Parabéns pra você! Sabe, eu nunca tive um aniversário porque eu nunca gostei, né? assim, mas eu já fico até feliz, porque fazendo parte do projeto, ajudando o projeto, e sendo a gente assim, da família, então eu fiquei muito feliz, porque pra mim fazer um aniversário é muito difícil, então a gente tendo esse espaço, que como ajudou a gente, que tá ajudando a gente, a gente levanta fazendo as coisinhas, e meu aniversário aqui, então eu adorei, e salomão, muito, 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 ajudou a minha nora, eu só quero me desejar mais de 50 anos de vida, e também eu agradeço que você a gente teve oportunidade pra mostrar o nome da professora, que eu não posso falar o nome da professora, que eu não posso falar o nome da professora. Vamos lá, gente, Felipe Poffa. Ai, esse nome tá mais feio, pra gente seguir lá. Parabéns. O pedaço é da aniversariante. Agora a professora tinha cheio. O segundo pedaço... Quem tem que estar distribuindo? Morador, morador, né? O secretário dela. Não, mas só pega aqui, ó, pode ir pegando, velho. Agora pode vir, gente. Segundo pedaço... Olha, refrigera, gente, morraia na linha. Podem vir. Podem vir. Desenho de pedaço. .